Namaste vídeo, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, já ouviu falar de Mangina? É Mangina. Ah, vamos começar. Olha, tem horas que a minha paciência vai pro chão, porque ninguém merece. E eu não sou obrigado, não estou disposto, mas eu vou falar contigo sobre uma coisa que alguém me mandou que eu não acreditei. Selfie. Quem é que não tira selfie? Todo mundo gosta e é uma coisa que faz bem pra todo mundo, né? Principalmente se você tem corpão. Imagina você tirar uma selfie mostrando seu corpão. Mas você tem ideia do que os homens estão fazendo? Não todos os homens, né? Vamos falar a verdade, porque nem todo mundo é tão idiota esse ponto. Mas tem muita gente estranha, esquisita, que agora está aderindo uma nova brincadeira chamada Mangina. Mas será que isso é uma brincadeira ou será que isso é uma forma idiota de se mostrar? Eu já não sei, você me fala o que você acha. O que é a Mangina? Só pode ser uma abreviação de Man, de homens, com vagina. Então seria Mangina. E aí pro Brasil, Mangina. Tá. Homem não tem vagina, homem tem pênis. E aí o que esses homens fazem? Pegam o Bilal, o Piru, a Benga, o que você quiser, um nome que você bem achar melhor pra você, pra sua definição. E coloca entre as pernas, escondendo o Piru. Nossa, isso deve doer, né? Como é que faz, gente, pra colocar as duas bolas e esse trambolho no meio das pernas, escondendo assim e apertado? Nossa, isso dá pra caramba. Nem vou tentar porque eu não sou idiota. Mas enfim, essa é uma nova tendência. Só pra mostrar que o bizarro não tem limites dentro da internet. E não tem limite mesmo, né? Porque não é só limite de bizarro, é limite de muita idiotice. Porque, ó, não estou disposto. Ah, essa é uma matéria pra maiores de 18 anos, tá? Então se você for criança, por favor, não assista, porque não vale a pena você fazer isso. Se bem que eu acho que não tem nada a ver. Cada um faz o que quer do seu Piru, do seu Bilal e dane-se. E ema, 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 né? Olha só o que eu li sobre selfies. Depois que essa febre começou, as modalidades se multiplicaram de uma forma sem precedentes. Principalmente as modalidades da exibição da intimidade de cada um. Primeiro vieram as selfies pós-sexo. Nunca ouvi falar disso, mas estão falando, tá bom. Hashtag aftersex. Procura aí que você vai achar. Que coisa ridícula. Com casais compartilhando na internet as suas expressões de prazer e satisfação após o sexo. Ai, gente. Não estou disposto. Depois disso, a bola da vez foram as Belfis. Nossa, olha, tá detonado, gente. Isso não tem nada a ver a bafa. Daqui a pouco eu vou tirar uma selfie pra mostrar meu lábio detonado. Volta, Emerson. Então, depois disso vieram as Belfis. Que nada mais é do que close nas nádegas. Então deve ser de ban. Ban com selfies. Belfis. Ridículo. Não estou disposto. E agora, como já falei antes, o holofote, 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 é, holofote, não é holoforte como muita gente fala. Aula de português porque Emerson também é cultura, mesmo quando eu falo errado, tá? Holofote. Então, tá. Volta, Emerson. Eu tomei meu remedinho, tá? Então hoje eu estou normal. O que eu estava falando? Eu estava falando das selfies. Ah, é. É, mas não é selfie qualquer. Então, aí agora a bola da vez. São as MANGINAS. Que, aliás, é a coisa mais ridícula que eu já vi na vida. Gente, bota hashtag MANGINA. É desse jeito que está escrito aí. E você vai ver coisas ridículas. Que, olha, ninguém merece. Não estou disposto. Agora vem cá. Por que que um homem bem resolvido quer mostrar pro mundo inteiro que ele tem uma vagina? Alguém explica. Eu sei que explica, tá errado, tá? Já estava dando aula de português. Mas então, vamos falar sério? Alguém explica? Mas que tipo de brincadeira é essa? Por que que alguém tem prazer de mostrar uma idiotice dessa? Gente, não entendo. Não entendo. E já falei. Não estou disposto a entender. Mas tenho que comentar com você. Porque se você não viu ainda esse idiotice, agora você está sabendo. Porque você sabe que aqui a gente conversa sobre tudo. E a gente conversa sobre essas idiotices que acontecem no mundo. Ah, mas aí você vai estar falando. É, mas isso não é importante. Por que que você está trazendo isso? Porque o mundo gira. Porque o mundo está sempre conectado. E se você não é uma pessoa conectada, estando conectado comigo, Pelo menos você fica sabendo de algumas coisas. Se é bom, se é ruim, depende de você. E vamos voltar pro assunto, né, Emerson? E não estou disposto. Pronto, falei. Ah, se você está esperando ver fotos de mandianas aqui, Eu não vou poder colocar. Porque eu não quero ter nenhum tipo de problema. Porque você sabe que não pode ficar divulgando muita gente pela dona, né? Não consigo nem me divulgar. Mas é só você colocar a hashtag mandiana que você acha no Instagram. Se eles já não tiraram, né? No Facebook, seja lá onde for. Coloque em qualquer lugar que você sabe o que você acha. Agora pra finalizar esse vídeo. Eu te pergunto. Depois de tudo isso, qual vai ser a próxima tendência de selfie? Você tem uma ideia? Dá pra prever o futuro? Não estou disposto! Ó, já te falo que eu entro até em pânico só de imaginar. Tá? Então é isso. Gostou do vídeo? E eu vou te lançar uma pergunta. Quer dizer, outra pergunta. Você teria coragem de se expor a esse ponto? E se você é mulher, você teria coragem de expor o seu namorado, o seu marido, o seu irmão, o seu amigo a esse ponto? Você já fez isso? Eu quero muito saber. Mas ó, cada um é cada um, né? Cada um sabe onde que ela aperta. Enfim, e eu não estou disposto. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo. Por favor, se inscreva no canal. Assim você vai estar conectado comigo. E a gente vai ficar sabendo sempre de coisas novas. Porque a gente troca. E quanto mais gente faz parte desse round de amigos, mais eu consigo trazer conteúdo pra você. É pra você. Tá bom? Então tá bom. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Eu não estou disposto. É.